Las Paranas de Remedios são as famosas festas de Natal da Pequena Paranas e consideradas como as mais antigas de Cuba. É realizada desde 1920, na semana que antecede o Natal. O ápice acontece no dia 24 de dezembro, com desfiles noturnos de carros alegóricos elaborados, folhões fantasiados e fogos de artifício por toda parte. Desfiles de Natal, Las Paranas, acontece em toda a América Latina entre 16 e 26 de dezembro. No entanto, a cidade cubana de Remedios, a 44 km a leste de Santa Clara, possui a extravagância de Natal mais notável. De acordo com uma história popular, o padre da cidade estava preocupado que as pessoas preferissem ir para a cama do que assistir à missa à meia-noite. Assim, ele alistava crianças locais para fazer barulho nas ruas e esperava que tais condições trouxessem paroquianos para a igreja. Foi assim que nasceu o Festival de Natal de Las Paranas de Remedios. A celebração de Natal tinha sido proibida pelo governo até a visita do Papa João II, em 1998. Desde então, tem sido celebrada de uma forma cubana única. Na véspera de Natal, os cubanos comem pratos especiais para jantar, e esses incluem porco assado, feijão preto, arroz branco, chuca con morro, marinada especial com alho, cebolas e laranjas azedas e pão cubano. Origem do Carnaval Mamaratos. Uma festa pré-quarismal comunente realizada em países católicos romanos. Tornou-se popular na Espanha a partir de meados do século X. Foi presumivelmente trazido para Cuba por colonos hispânicos e tem sido a base para as comemorações tradicionais em Cuba desde então. No entanto, o que hoje é chamado de Carnaval de Santiago de Cuba, não é uma manifestação de Carnaval pré-quarismal, que seria celebrado em fevereiro ou março, mas evoluiu a partir de festas de verão anteriormente chamadas de Mamaratos. As principais atividades são as músicas, dança e o grande consumo de bebidas alcoólicas. Ao longo da história, muitos santiaguenses chamaram pela regulamentação, reforma ou até mesmo abolição dos Mamaratos, que, até o século XX, era uma celebração muito espontânea e desorganizada. Em 1879, uma moção foi feita na Câmara Municipal a respeito dos Mamaratos. O vereador Dom Francisco Mancebo apresenta uma declaração à Câmara Municipal, no qual afirma que se aproximam os antigos dias da diversão popular em Santiago de Cuba, mas hoje em dia essas festas são tão ridículas aos olhos de pessoas sensatas como elas próprias prejudicam os interesses morais e materiais da cidade e da região em geral. O que o desvio a se refere é o baile de máscaras ou Mamaratos. É permitido nos dias de São João Batista, São Pedro, São Tiago e Santa Ana, em que o povo em massa e sem distinção de idade, sexo ou cor se jogam nas vias públicas em perigosa confusão, pelo menos no que se diz respeito às relações sociais, embriagados com o calor naqueles dias de verão, com o movimento, o alvoroço, o barulho, com a música e o desenvergonhado tango africano e o abuso material das bebidas alcoólicas. Entrega-se a todo tipo de desordem e declara que é imprescindível proibí-las por completo, sem medo ou valição de qualquer espécie. As Sumerias de Maio é uma tradição da cidade de Hogue, consistindo em uma festa cristã que culmina em refeições suntuosas e longas libações. Atualmente, se realizam as festividades lideradas pela Associação Hermano Saiz, AHS. Todos os anos, de 2 a 8 de maio, a tradição e modernidade se combinam para converter a cidade de Hogue na capital da arte jovem e no Festival Mundial da Juventude Artística. Nelas, é apresentada uma amostra do que há de mais representativo da cultura nacional e internacional, bem como os melhores projetos da AHS em cada província da ilha. Segundo o costume espanhol de colocar uma cruz nos pontos mais altos próximos às cidades, para evitar epidemias ou catástrofes naturais, o frade franciscano António Giuseppe colocou uma cruz na elevação que marca o norte durante o período colonial da ilha, área de Hogue, conhecida como Loma de la Cruz. Este fato religioso é aquele que, muito tempo depois, se tornaria nessas festas onde acontecem todas as manifestações da arte e que começam justamente como uma peregrinação até onde está a cruz. Mojo é uma das comidas típicas da festa. É um molho tradicional, suave ou picante que acompanha outros dos grandes reis da culinária cubana, as batatas amassadas. Também é com muito comida o chamado gofio, um tipo de farinha feita a partir de grãos torrados ou outras plantas amiláceas. E também os queijos e meios, essenciais em qualquer peregrinação. Seja qual for o seu paladar, você desfrutará de boa comida nas romarias. Os carrinhos enfeitados com produtos emotivos de cada cidade estão cheios de pequenos pratos e amostras de comida, ao mesmo tempo que nas várias barracas e festas as pessoas se ocupam a preparar carne, peixes e outras delícias gastronômicas.